sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, queridos amigos, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade e eu já começo agradecendo muito ao carinho dos amigos pelo retorno desses últimos programas. Com certeza o mérito não é nosso, o mérito é de Kardec. Parece mesmo que a gente estava com saudades de mensagens edificantes, verdadeiras, pavimentadas, como as da codificação para esse grande edifício da fé, essa grande estrutura para a nossa fé. E nós estamos, temos ao longo desses dias, estudado o capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, que fala sobre as dissertações espíritas. Estamos nas dissertações sobre o espiritismo, já falamos da primeira que traz a assinatura de Santo Agostinho, na segunda temos a assinatura de Chateaubriand e hoje estamos nós na terceira que traz a assinatura de Rousseau. Rousseau é um espírito muito querido, muito querido mesmo. Eu lembro a nossa querida Anália do Conto Vale, sabe bem dele, né? Rousseau, ele foi um filósofo, um filósofo, inclusive ele foi responsável pelo Jardim da Infância. Vamos pensar, gente, há tanto tempo atrás, há tanto tempo atrás mesmo, alguém pensar na educação infantil. O pioneirismo desse espírito, no momento em que se pensava que a criança era uma tábua rasa, uma tábua rasa, que a criança, houve até aquela questão de achar que a criança não tinha alma. E ele, né, é um filósofo, foi um teórico político, né, escritor e compositora autodidata genebrino. É considerado os principais filósofos do iluminismo e precursor do romantismo. Ele nasceu a 28 de junho de 1712, em Genebra, Suíça, e desencarnou em 2 de julho de 1778, em Hermenonville, da França, né? Ele foi suíço. E aí é muito interessante que ele desencarna exatamente com 66 anos, mas deixa uma obra assim, é perfeita, muito grande mesmo, né? Se interessou pela educação. Então foi um educador. E aí a gente sabe que educador, ele vai ter sempre muito a trazer pra todos nós, né? Ele vai ter sempre aquela preocupação, se não não será educador, com a elevação do educando, com a elevação do povo. Então é ele que assina a terceira mensagem sobre o espiritismo. Então ele fala assim, penso que o espiritismo é um estudo todo filosófico das causas secretas, dos movimentos internos da alma, pouco ou nada definidos até agora. Então ele já começa a falar que a doutrina espírita não é uma doutrina de exterioridades. Por isso que toda vez que a gente começa a ter o sentimento, o pensamento de envolver a doutrina espírita em situações que não pertencem a ela, a gente acaba se dando muito mal. A gente acaba criando uma grande confusão. A gente acaba tendo aquelas tarefas que não conseguem ir à frente, porque não é da natureza do espiritismo tratar das questões externas. Porque já que a doutrina espírita, né, é uma doutrina cristã e o foco da doutrina de Jesus é essa ideia do reino de Deus, a gente vai aprendendo, né, que o reino de Deus, Jesus falou, não vem com aparências exteriores. Daí ele falar das causas secretas, dos movimentos internos da alma, pouco ou nada definidos até agora. E quais são as nossas causas secretas? Primeiro, é a nossa própria individualidade. as questões do existir, as questões da sobrevivência e as questões da finalidade da nossa estrada aqui. E ele fala movimentos internos da alma. O que é que me leva a agir? quais são, né, e a gente tem no livro dos espíritos, é falando, quando falam da lei de liberdade, lindamente, o resumo do imóvel das ações humanas. O que é que leva o homem a agir? O que é que leva o homem a fazer escolhas? É no resumo teórico do imóvel das ações humanas, que está no livro dos espíritos, na questão 872. E a gente tem que pensar. Não é só decorar a liçãozinha pra falar não. É a gente pensar se o que me leva a agir desta ou daquela maneira? O que me leva a me sentir contrariado? O que me leva a desistir? O que me leva a continuar? O que me leva a achar que a vida está sem graça e eu tenho que procurar aditivos pra minha vida? Eu tenho que começar a pensar nisso. E ele, isso é o movimento interno da alma, porque na verdade o nosso comportamento, ele é fruto de uma resolução, ele é fruto do nível arbítrio. Nível arbítrio não é algo condicionado pelo que é externo. É algo resolvido na intimidade da nossa própria alma. Daí Jesus falar, quando naquele momento em que no banquete houve aquela crítica, né? Por que que os seus discípulos não lavam as mãos antes da refeição? E aí Jesus fala, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai da boca. Pois é da boca que sai as intrigas, as fornicações, os adultérios, tudo que contamina o homem. E aí Jesus fala da palavra, né? Ele fala da nossa ação. Só que a palavra é alguma coisa que já saiu. E sai da onde? Daquilo que o coração está cheio. Então, quando o senhor falar aqui dos movimentos internos da alma, é algo que a gente tem que começar a trabalhar, como disse o Santo Agostinho, na questão lá 919, do autoconhecimento. Não sei se na 919 A, do aluno dos espíritos, né? É esse movimento que eu tenho que saber, que ele diz, pouco ou nada definidos até agora. Porque nesse momento em que vem essa mensagem, no momento que ele viveu, o homem, ele era fruto de quê? Da hereditariedade do ambiente. Isso definia. Só que isso não definiu. E ao longo do tempo, as correntes que abraçaram de uma forma assim bem radical um ou outro aspecto, foram desacreditadas, foram desconfirmadas por exemplos e inúmeros exemplos ao contrário. Eu sempre falo essa questão de hereditariedade ambiente, que foi uma tentativa que no século XIX, os estudantes de comportamento tentaram conjugar para definir essas motivações internas que Rousseau fala, movimentos internos da alma. Na literatura, nós temos um movimento que é o realismo e o moralismo. E temos o escritor Aluísio Azevedo. Aluísio Azevedo é bem conhecido, ele fez o cortiço, é o quarto de pensão e o mulato é uma das obras. E é muito interessante esse personagem mulato, porque é assim, é uma criatura que nasceu de uma família, eu vou colocar entre aspas, o sangue azul, uma família nobre e no meio social é aristocrático. Mas esse rapaz era impossível, gente. Ele vivia com muitas mulheres, ele vivia nas farras, ele gostava de jogo, ele se embriagava, ele se envolvia nessas confusões, gostava até de brigar. E aí, qual seria a explicação? Já que ele tinha um sangue nobre, uma hereditariedade, vamos dizer, que garantiria um comportamento primoroso e ele vivia num meio aristocrático. E aí é muito interessante que o Aluísio Azevedo, ele é refletindo esse pensamento desse momento, ele fala assim, mas também quando criança fora amamentado por uma ama de leite escrava. E os negros são assim, eles gostam de dançar, eles gostam de festa, eles são extravagantes. Então, olha só, a ideia materialista, quando a gente quer dar uma explicação material para o ser espiritual que somos nós. Bem, amigos, nesse momento a gente vai parando um pouquinho. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos no programa Conversando sobre a Mediunidade, pelas ondas generosas e abençoadas da Rádio de Janeiro. E hoje a gente está estudando em O Livro dos Médiuns, capítulo 31, sobre as dissertações espíritas e sobre o espiritismo. E estamos estudando a terceira mensagem, que foi uma mensagem trazida por Jean Jacques Rousseau, que é desencarnado, claro, né? E que Kardec coloca aqui para a nossa alegria. E ele fala, o espiritismo explica mais do que desvenda horizontes novos. Quando está lá no Livro dos Médiuns dizendo, no item 5, o espiritismo está no ar, o espiritismo não veio inventar nada, ele veio, na verdade, fazer o quê? Explicar as questões da vida. E esse é o grande aspecto científico da doutrina. É a observação, é a análise, é a comparação, é a conclusão do que existe. Não se inventa fenômeno, não se inventa fatos. A doutrina vem analisar esses fenômenos, esses fatos, que fazem parte do dia a dia da nossa vida. E continua o nosso Rousseau falando. A reencarnação e as provas experimentadas, antes de atingir o objetivo supremo, não são revelações, mas uma confirmação importante. Olha só, a reencarnação e as provas da reencarnação, elas são uma confirmação importante. Sensibilizam-me às verdades que este meio desvenda. E qual é o meio que desvenda essa verdade, gente? É a mediunidade. Não foram as medas girantes? Não foram as batidas? As cestas? Não foi as aparições? Não foi tudo isso que foi confirmando a verdade? Então, Kardec, ele não foi procurar uma ideia preconcebida para ver se aquilo tinha confirmação. Não. As leis, a partir da visão, do contato com o fenômeno e a partir, assim, da categorização, é que foi dando um entendimento e isso é desvendar, desvenda, tira a venda. E ele continua, digo o meio intencionalmente. Pois, a meu ver, o espiritismo é uma alavanca que afasta as barreiras da cegueira. A preocupação com as questões morais está toda a criar-se. Discute-se a política que agita os interesses gerais, discutem-se os interesses particulares, apaixona-se pelo ataque ou pela defesa das personalidades. Os sistemas possuem seus partidários e seus detradores, mas as verdades morais, que são o pão da alma, o pão de vida, são deixados sob a poeira acumulada pelos séculos. É interessante, gente, que Rousseau, na sua filosofia, ele é um cientista político. Ele é alguém, ele é um filósofo que fala sobre as questões políticas. Mas, olha só, ele traz aqui para a gente que a preocupação com as questões morais está toda a criar-se. Por quê? A gente discute a política, que agita os interesses gerais, a gente discute as questões particulares. A gente se apaixona pelo ataque ou pela defesa de um e de outro e a gente vê a questão das maledicências, das brigas entre, de opiniões, de ideias acerca de pessoas, acerca de instituições. Os sistemas possuem seus partidários e seus detradores, mas as verdades morais, olha só, gente, que são o pão da alma, o pão de vida, são deixadas sobre a poeira acumulada dos séculos. Então, ele vem falando da preocupação moral, por quê? O objetivo principal da doutrina é entender os movimentos internos da alma. Porque quando eu começo a entender, particularmente, as minhas motivações internas, toda uma ordem social, pautada nos relacionamentos, haverá de mudar. Com certeza vai mudar, porque a partir do momento que eu me entendo, eu sou menos cobrador do outro. E ele continua, todos os aperfeiçoamentos são úteis aos olhos da multidão, salvo o da alma. Sua educação, sua elevação, são quimeras, próprias, quanto muita, para ocupar os lazeres dos padres, dos poetas, das mulheres, quer como moda, quer como ensino. E é muito interessante, né? Ele dizendo que a preocupação moral, ela ocupa pouco. E é muito bom, nesse momento de pandemia, de quarentena, nós estamos preocupados com as questões morais. Nós estamos preocupados com os relacionamentos, até porque, a gente até brinca, tem essa pesquisa, dos divórcios, das separações que acontecem. E aí vocês observam que mesmo dentro disso, tem gente preocupada como é que se convive? Tem gente preocupada nessa plataforma enorme de atendimentos gratuitos dentro da área da psicologia, para que não haja pânico. Sugestões para a ocupação do tempo, tudo isso é questão moral, gente. Tudo isso é questão moral. Tudo isso é educação da alma, porque a educação, ela não se dá pela repetição, não é o conjunto de hábitos adquiridos. Nesse tempo que a gente está de tanto repetir coisa boa, a gente vai ver que foi muito melhor. A alma está mais descansada, a gente está mais em paz. Então, com certeza, quando a gente estiver saindo, o nosso abraço vai ser diferente, o nosso olhar vai ser diferente, o nosso campo de valorização da vida será diferenciada. E aí eu não vou achar que aquela criatura que tem a preocupação com o aprimoramento moral, é alguém que está com os padres, os poetas, as mulheres, é uma moda, é uma bobagem qualquer. Que a gente muitas vezes, infelizmente, até dentro das instituições religiosas, das casas espíritas, a gente olha assim. Aquele companheiro que procura ser correto, a gente fala assim, ah, mas também não é assim, não. Está querendo ser mais real que o rei? Afinal de contas, a gente é imperfeito mesmo. Não pode faltar, por quê que eu não posso faltar? Eu, hein? Tem muita gente preocupada comigo. Afinal de contas, eu tenho o direito de viver a vida. A gente, antes da quarentena, muitos de nós, falamos ou pensamos ou vibramos nesta faixa. Hoje, estamos com saudades. Hoje, mesmo lendo a lição do dia, a gente lembra, né, daquela mesa mediúnica que fazemos parte, a gente lembra daquele passo presencial que era permitido a gente dar. A gente tem saudade das visitas aos lares e hospitais que fazíamos. A gente tem saudade até daquela salinha estreita da casa espírita, que é o serviço social em que se arrumava as gêneras. A gente está com saudade de tudo isso. Então, isso é que Rousseau chama de educação, de elevação. E a gente está vendo que isso não é uma moda, não é um lazer, não é uma bobagem. Isso é de profunda relevância. Há gente que muitas vezes até achava que era um absurdo eu ter que contribuir financeiramente para a casa espírita. Eu, hein? Não é dar de graça que de graça recebeste? Sem ter noção que a casa tem gastos, né? E que se eu estou ali usufruindo, é justo que eu contribua com os gastos. E a gente, às vezes, não dava, não colaborava com a casa espírita, mas colaborava com alguma futilidade, gastava alguma futilidade nossa. Agora, a gente está em casa, a gente vai gastar mais água, vai gastar mais luz, né? Vai ter algumas outras dificuldades de acesso àquilo que muitas vezes era motivação para o nosso gasto. Então, olha como a gente está começando a ver os movimentos internos da nossa alma. E ele, no último parágrafo, ele fala lindamente, olha só, meus amigos, se o espiritismo ressuscitar o espiritualismo devolverá à sociedade o impulso que dá a uns a dignidade interior. A outros, a resignação. A todos, a necessidade de se levar para o ser supremo, esquecido e desconhecido pelas suas ingratas criaturas. Então, o senhor fala do espiritismo ressuscitar o espiritualismo. O que que é o espiritualismo? É aquela doutrina que tem a crença na resistência da alma, na sobrevivência da alma. E a doutrina espírita vai fazer o quê? Ela vai nos dar essa identidade que somos espíritos. Nós que trabalhamos na mediunidade, estamos vendo a sobrevivência do espírito, as condições de sobrevivência, a amizade entre os espíritos, os meios de atrairmos amigos ou inimigos. A gente está aprendendo tudo isso. Então, ele diz que se a gente, se o espiritismo ressuscitar essa ideia, como é que se ressuscita uma ideia? Fazendo com que essa ideia seja vida nas nossas vidas, né? Então, se o espiritismo fizer isso, vai devolver à sociedade o impulso que dá o quê? Essa dignidade interior. A resignação a todos. A necessidade de se levar a um ser supremo, porque é impossível eu ser espiritualista acreditar na existência da alma e não acreditar em Deus. E aí eu vou ver que Deus, ele não está esquecido, mas muitas vezes ele está desconhecido das suas ingratas criaturas. Então, gente, uma mensagem muito boa, né? Sobre o espiritismo trazida por Rousseau e que a gente possa aproveitar esse momento para agradecer a Deus pelas nossas casas de espíritas que estão nos ensinando, não só a teoria espírita, mas estão nos dando condições de pensarmos na nossa posição moral, como espíritas, como médiuns, como cristãos, como amigos de Jesus. Que possamos bem aproveitar o dia, o tempo, os recursos que a vida está nos oferecendo, ainda por misericórdia e pelo amor infinito de Deus nosso Pai. muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.